No bacinho do maluco o arrocha é assim No bacinho do maluco o arrocha é assim Tá gostoso, tá gostoso No bacinho do maluco o arrocha é assim Vai, vai, essa é a onda, viu? Esse bacinho é gostoso e todo mundo vai fazer A galera tá no clima e eu vou mostrar pra você Vai no bacinho, mamãe, vai A cachaça tá na mente e agora eu vou meter Quem é maluco de verdade joga a mão pra cima No bacinho do maluco o arrocha é assim Vai, vai, vai No bacinho do maluco o arrocha é assim No bacinho do maluco o arrocha é assim Vai, vai, no bacinho vai No bacinho do maluco o arrocha é assim Solo descarado, Big Joe Sete tsunami, sete tsunami Na rocha do maluco Vai, vai, babanho, vai, babanho Todo mundo é assim, eu não passei o nome do tsunami No passeio do maluco, a rocha é assim Vai, 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 babanho, vai No passeio do maluco, a rocha é assim No passeio do maluco, a rocha é assim Mudou, mudou, prepara, babanho Esse passo é gostoso e todo mundo vai fazer A galera tá no clima e eu vou mostrar pra você A cachaça tá na mente e agora eu vou meter Quem é maluco de verdade Já não vou cachaça e agora é assim No passeio do maluco, a rocha é assim Vai, 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 vai No passeio do maluco, a rocha é assim 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 Jogue no chão, Big Joe Todo mundo vai lanciando, maluco, tá bom, mamãe? Todo mundo vai passeando, vem devagarinho Vai, 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 vai Tom, tom, tom me piriti Tom, tom me piriti Tom, tom me piriti Depois a cachaça tá na mente Mamãe chega daquele jeito sossegada Mas depois da meia-noite, quando a cachaça tá na mente Fica todo mundo assim Um, dois, um, dois, três, vai No passeio do maluco, a rocha é assim Vai, toma, 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 toma No passeio do maluco, a rocha é assim No passeio do maluco, a rocha é assim Solo descarado, Big Joe Isso é tsunami Isso é tsunami Valeu, Thiago, doidão, estourado, moleque Rapaz, gostei desse negócio do passeio do maluco Esse negócio pega, viu, Big? Toma o passeio do maluco, a rocha é assim